O Deus Provedor O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca Perdeu batalhas Seu nome é Dilvadiré Irás prover de novo Eu creio em Ti Ache o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Seu nome é Dilvadiré Irás prover de novo Eu creio em Ti Ache o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Eu não vivo do que vejo Eu não vivo do que vejo Mas eu vivo do que creio Eu não vivo do que creio Sim, Senhor Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Não vou roubar a minha fé A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus E meu porquê Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Seu nome é Se eu estou guardado por quem nunca perdeu E tudo o que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Irás prover de novo Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Mas o que houver Venha ao que vier Irás prover de novo Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Ele é Ele é Ele é o Jeová Jirei Ele é o Jeová Jirei Ele é aquele que não vai deixar faltar Pra sempre Confiarei em Ti Confiarei 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 Ele é o Jeová Jirei Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu Do outro Deus Mas pela cruz Fomos aproximados Depois da cruz Do Salvador Mudou a história De um pecador Que era eu Longe de Deus Mas pela graça Salvação concedeu Depois da cruz Do Salvador Dos sonhos mortos De um sonhador Que era eu Longe de Deus Mas pelo Seu favor Teus sonhos Reino Antes da cruz Estava condenado Eu carregava O peso do pecado Até que Deus Me concedeu A chance de ser Regenerado Antes da cruz Estava separado O véu ainda Não tinha se rasgado De um lado eu Do outro Deus Mas pela cruz Nós fomos aproximados Depois da cruz Do Salvador Mudou a história De um pecador Que era eu Longe de Deus Mas pela graça Mas pela graça Quando Ele Quando Ele reviveu Eu também revivi Quando Ele venceu, eu também vencei Ele subiu ao céu, eu também vou subir Ela subiu, eu vou, eu vou subir Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça, salvação concedeu Depois, depois É tempo que Deus tem despertado e tem levantado Homens e mulheres, jovens, crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado Quero ser usado da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Transforma-me Sim, Senhor Enche-me E usa-me Sonda-me 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 E transforma-me Toma nossas vidas Enche-me Sonda-me 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 Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira E se acaba-me Sonda-me Sonda-me E se acaba-me Sonda-me 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 Quebranta-me Transforma-me Deixe-me E usa-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Deixe-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Mestre, eu preciso de um amor Milagre Transforma-me Minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergueste a vencer Senhor de tudo em mim Só ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história Uma história de poder Me chama para hoje Senhor de tudo em mim Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de mim Tão sedentos de Ti Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é o Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu poder Meu coração é o Teu altar Glória com Teu amor Teu amor Te damos honra, Te damos glória Em Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Em Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Em Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Música 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 Oh, 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 oh E coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar E se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Eu te convido a me confiar Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Existe um lugar Na fenda da rocha Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Eu quero estar e mergulhar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Em tua presença, o lugar Onde eu quero habitar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor E vê que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova Vida nova Me cobrou Vestes limpas Me entregou Grande amor Meu socorro Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei Cantarei por tudo que fizeste a mim Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova Me cobrou Vestes limpas Me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vida nova Me comprou Me comprou Me comprou Grande amor Seu perdão Me comprou Seu perdão 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 Mete Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Amado Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei Nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio Em ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Quanto serás Quanto serás Em ti, Jesus Eu não me abalarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio Em ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confio Posso confio Em ti, Jesus Descansar Descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confio Posso confio Em ti, Jesus Descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Eu me lembras Eu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Antes de descansar Tu me guias Por seu favor Eu não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Meu fundamento Minha provisão Morte e salvação Pra sempre confio Em ti, Jesus Não me amarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Morte e salvação Eu sempre confio Em ti, Jesus Deixou os céus Pra me encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu Aquela cruz Aquela cruz Se entregou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Um amor assim O mundo não conheceu Um amor assim Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Um amor assim O mundo não conheceu O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o Seu amor E não há nada A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Poderoso é E não há nada Que apague o Seu amor A cruz me libertou 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 Sua alma Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Tua voz Tua voz encorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz encorre em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Onde eu te encontro Minha fé Não está Não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou O que sou O que sou Eu te darei Mesmo que o mar Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei Mesmo que o mar Mesmo que o mar Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom 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 Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu te adorarei Mesmo que o mar Levante E a terra estremeça E eu te adorarei Mesmo que o mar E eu Te adorarei O que é Seu eu Te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei E eu Te adorarei E eu Te adorarei Amadilha preparada pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra no arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada O inimigo rodeando Querendo Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada 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 Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam E quando me perguntam Eu respondo assim E... Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem É ele quem me faz resistir Eu também Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém me pergunta Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora É ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei Que tudo vai ficar bem Que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio a guerra ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Fico em paz Eu tô bem Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas reguei O meu futuro é Agora eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte ratou Pra que limitar Pra que limitar Minha fé só no que vejo Se Deus proporciona-se Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho ação Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o pão Tenho ação Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei 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 Para o fim Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.